Olá, me chamo Isabelle, sou maquiadora e printeadista. Hoje, pelo desfile da Philippe Klein, o estilista pediu uma maquiagem bem dark, bem dramática, porque é o que pede a roupa, que é uma alta costura, super assim, vocês vão ver que todas as roupas são lindas, impecáveis, mas ele pediu para o rosto, para o cabelo, algo bem clean, porém bem dark, sabe? Então é muito preto, muito marrom? Muito preto, muito marrom, cabelo bem presinho, é isso. Isso, te vejo aqui, agradece, parabéns. Obrigada. As meninas, olha, estamos no backstage do Chile Philippe Klein. Um espetáculo, né? Eu amei as fotos ontem de sereia. Oi, gente, tudo bem? Oi, 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 oi.